O ferribote de Guaratuba teve o resultado do edital homologado. O contrato deve entrar em vigor a partir do dia 10, agora do mês que vem. Veja aí. O governo do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, publicou em Diário Oficial e no portal Compras Paraná a homologação da licitação para operar a travessia do ferribote de Guaratuba. Com isso, iniciaram os trâmites internos para assinatura de novo contrato, como a Internacional Marítima, que atualmente opera em caráter emergencial. O contrato deve entrar em vigor a partir da meia-noite do dia 10 de agosto, garantindo uma transição tranquila entre as contratações sem qualquer dificuldade para os usuários. Estão previstos os serviços e aquisições de materiais para manutenção dos ferribotes, pontes e flutuantes de propriedade do DR, disponibilização de até três conjuntos de balsa mais rebocador, ou ferribotes além dos três que já estão disponíveis, com capacidade de transporte simultâneo somada de 180 veículos de passeio, estrutura flutuante para manutenção, rebocador para o apoio operacional, painel de mensagens variáveis em LED, guindaste móvel sobre pneus, fornecimento de combustível, contratação de toda a mão de obra necessária para a operação, serviços de mergulho e aquisição de demais materiais para serviços correlatos à travessia, entre outros. Um dos critérios do edital era uma capacidade mínima somada de 360 veículos de passeio simultaneamente, em até seis embarcações, ficando à disposição da empresa Ferribotes do DR Paraná. Não poderão ser utilizadas embarcações com capacidade de lotação inferior a 60 veículos, visando garantir a operacionalidade da travessia e evitar formação de filas. O investimento será de R$ 181.792.989,44, com prazo de execução de 25 meses, garantindo a travessia durante o período de obras da nova ponte de Guaratuba. De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos, o volume anual médio do tráfego da travessia de Guaratuba é de 1.359.990 veículos, incluindo pagantes e usuários isentos. Assim que ficar pronta, a nova ponte de Guaratuba terá quatro faixas de tráfego, calçadas e ciclovia, com dispositivos de segurança disciplinado no trânsito, na obra da arte especial. A obra prevê também adequações das vias de acesso à ponte, facilitando tanto o seu uso quanto o deslocamento para os espaços próximos. Está em andamento a etapa de elaboração de projetos de engenharia da obra e dos relatórios ambientais, estes visando a obtenção da próxima licença ambiental e licença de instalação. Que Deus tira e abençoe que essa ponte venha a ser concluída e entregue, porque vai mudar completamente a realidade, não só lá de Guaratuba, mas no litoral do Paraná, sem dúvida nenhuma. Tem um pouco mais. Tchau.